Agora vamos testar esse daqui, ó, já vem aberto, fácil de tirar, pronto, bota aqui do lado, tá aqui, bem pequenininho, vem todo com plástico, já aparece aqui Realtec, tá aqui e tá aqui, uma shorta A4, Amém. Pronto, depois que ele se conecta, reinicia, ele conecta. Não sei porque isso ocorre, mas funcionando é o que importa. Vamos abrir agora o navegador. Vamos entrar na análise e vamos ver a eficácia desse daqui. Aqui, apesar de pequeno, ele dá um up na leitura da internet. Olha, bateu 500, galera. Minha internet é... Meu, que que é isso? Olha aqui, olha. Galera, esse aparelhinho aqui pequenininho, ele passou a velocidade da minha internet, galera. Passou. Esse aqui tá de parabéns. Vou salvar o Pint Screen. Toma. Mereceu. Esse aqui é... Pra quem tá interessado, ó. Este aqui é muito bom. Apesar de pequeno, extremamente excelente. Tá mais rápido que o cabo da internet. Então é só isso. Esse vídeo foi mais rápido porque o outro vídeo, ele... Foi mais detalhado e eu já tive a experiência de saber o que é melhor, o que é o pior. Não mexa em nada. Só instala e usa, galera. Agora vamos ver com o driver se é rápido. Se bem que não precisa de drive. Ele instala automaticamente. Ele instala. 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 Obrigado.